A paz é convosco, aleluia, aqui no João 15, no versículo 16, aleluia, assim diz a palavra do Senhor, não me escolherte vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vós nomeei para que varde e dê fruto, e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, ele rolo com seda, aleluia, bendito nome do Senhor, fazer tudo aquilo que agrada a Deus em primeiro lugar, aleluia, se apartar do pecado, aleluia, se apartar da vontade da carne, mas sim fazer aquilo que agrada a Deus, para que quando vocês pedirem, o Senhor conceder, porque vocês estão agradando ao Senhor, aleluia, se vocês passarem por luta, perseguições, de formação calúnia, passar por isso tudo, é porque você está agradando ao Senhor, é porque você está fazendo a vontade do Senhor, aleluia, se tudo ir bem na sua vida, você não está agradando a Deus, então você pode se confiar, se está dando tudo certo, não está agradando a Deus, aleluia, mas você está vendo perseguições e luta, você está agradando ao Senhor, aleluia, porque o nosso fruto permanece, é o fruto, aleluia, evangelizar, orar, buscar o Senhor, fazer tudo aquilo que agrada a Deus, ter um bom coração, aleluia, fazer aquilo que todo homem de Deus tem que fazer, correr atrás das almas, aleluia, a gente vê um oprimido, um doente, enfermo, a gente tem que ir até ele, porque se é um doente, enfermo, aquelas pessoas que continuam no pecado, fazendo aquilo que agrada o mundo, então todas as pessoas que são doentes, que precisam ouvir a palavra do Senhor, então tenho certeza que nós podemos levar a palavra do Senhor até essas pessoas, para que essas pessoas venham se converter ao Senhor Jesus, que venham entregar a sua vida, que venham fazer a vontade do Senhor, aleluia, porque o Senhor Jesus veio para o doente, aleluia, Ele veio para todo mundo, só basta aquele que crê nele, fazer a vontade do Senhor, aleluia, infelizmente nem todos querem aceitar o Senhor, porque muitos não querem renunciar ao pecado, muitos não querem renunciar ao adultero, à fornicação, ao alcoolismo, às drogas, à prostituição, muitos não querem fazer isso, porque o pecado é bom, aleluia, Ele não querem aceitar a porta estreita, que é a porta larga, espaçosa, a que conduz para perdições, aleluia, mas o Senhor está com a porta estreita, aonde temos que renunciar, a nossa vontade renuncia a nós, aleluia, bendito o nome do Senhor, ô glória, desde o dia de João Batista até agora se faz violência, pelo reino do céu e pela força se apoderamos dele, aleluia, bendito o nome do Senhor, Mateus 11, versículo 12, desde o dia de João Batista até agora se faz violência pelo reino do céu, e pela força se apodera, temos que se esforçar todos os dias e lutar, aleluia, devemos estar sempre firmes buscando a presença do Senhor, não jamais desfalecer, o Senhor Jesus disse que a gente tem que orar sem cessar, para que nossas fés não desfaleçam, aleluia, para que a gente não venha se enraquecer, para que a gente venha ter bom ânimo e perseverar, fazendo a vontade do Senhor, que o Senhor Jesus tem algo em nossas vidas, e Ele quer nos capacitar para esse mundo, nos fortalecer cada dia mais na presença dEle, para que a gente venha dar fruto, aleluia, para que quando a gente orar, tudo aquilo que a gente pedir, Deus conceder, que a gente está agradando a Ele, para ter a vontade dEle, e fica aí a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.